Falta menos de uma semana para as eleições e muito se fala sobre a votação para presidente. Mas você sabia que o voto para deputados e senadores também é importante? Até porque o presidente não governa sozinho. Os deputados federais e senadores que formam o Congresso Nacional são responsáveis por criar leis e fiscalizar as ações do presidente. E cada um desses parlamentares é fundamental para o funcionamento do país. É isso que o TJUFRJ te conta agora. Os 513 deputados federais que compõem a Câmara dos Deputados em Brasília têm a função de propor novas leis, alterar as que já existem e votar as medidas provisórias. Essas medidas provisórias também precisam da aprovação do Senado, onde estão os 81 senadores. Eles são responsáveis por aprovar ou não os projetos de lei e também podem julgar os crimes de responsabilidade, como aconteceu na CPI da Covid-19 em 2021. É por isso que o voto no Legislativo é tão importante. Somente com a união do presidente, com deputados federais e senadores que é possível governar de forma democrática. E aí, gostou? Fique ligado que o TJUFRJ vai voltar com mais informações sobre as eleições de 2022.